Ele me diz, vem para fora Ele me diz, vem respirar Me chama pra vencer a morte Me chamar pra me lembrar Do que ele prometeu É fiel para cumprir Vai me levantar Ele me diz, pode acordar Ele me diz, pra que chorar Ele me chama pelo nó Me chamar pra me libertar De tudo que me prende E que me era mortal Chegou minha hora Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Jesus me chamou Meu nome é vida Eu respiro por ti Meu nome é vida Eu respiro por ti Ele me diz, pode acordar Ele me diz, pra que chorar Ele me chama pelo nó Ele me chama pelo nó Me chamar pra me libertar De tudo que me prende De tudo que me prende E que me era mortal Chegou minha hora Chegou minha hora Eu vou ressuscitar Meu nome é vida Meu nome é vida Jesus me chamou Meu nome é vida Eu respiro por ti Meu nome é vida Meu nome é vida Jesus me chamou Meu nome é vida Meu nome é vida Eu respiro por ti Jesus, Jesus 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 Eu respiro por ti 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 Obrigado.